E eu verei mudança na minha história Com os nossos pés eu continuarei Fazendo a vontade do meu rei O teu espírito pode se proibir Buscar a tua paz, seu Deus, mas eu vou prosseguir Ao cruzeiro do meu Senhor eu não me prostrarei Te adorarei pra sempre, te adorarei O tempo é que tu podes proibir Buscar a tua paz, seu Deus, mas eu vou prosseguir Ao cruzeiro do meu Senhor eu não me prostrarei Te adorarei pra sempre, te adorarei E eu vou continuar o ar do mesmo que o dever E nasci numa cobra mesmo no desejo O primeiro acreditante o agosto de Miguel Vai ter que ter ódio do meu Manoel E no decreto, o meu sacer vai descer com a vitória E eu verei mudança na minha história Com os nossos pés eu continuarei Fazendo a vontade do meu rei E aí E aí E aí